Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E sim galera, vocês ficaram aí sem dois almoços aí na semana, três, não sei. Nem sei quantos almoços vocês perderam que a gente não postou vídeo. Mas fique tranquilo que a gente não estava parado, a gente estava tentando fazer vídeo, buscando umas ideias legais e tudo mais. Nós hoje estamos aqui na Estufa e aí a gente vai ter que fazer uma pequena alteraçãozinha que não é motivo de reclamação nenhuma galera, pelo amor de Deus. Vamos sempre, né? Vamos sempre. Sempre alguma ideia assim, ó, precisamos fazer essa mudança. Mas é tão mirabolante? Não é. Não, não é. Ainda bem que não é. Não é tão mirabolante e a ideia é boa, não é? Não, mas essa mudança já foi feita umas quarenta vezes já. Não, não, não. Não, já foi. Não, não, não. Essa vai ser a quarta vez. Não, pra ideia que eu tenho aqui? Hã? Pra ideia que eu quero aqui? Não. É quarta vez. Vai ser a primeira vez. Não, mas a mudança disso aqui em específico é a quarta vez que vai ser tirada. Não. Claro que é. Não, a gente só... Não, não estou falando exatamente esse aqui. Eu estou falando mudanças aqui, nesse ponto. Teve geladeira aqui. Aí botou essa caixa, tirou essa caixa, botou geladeira. Que geladeira que teve aqui? Não, botou outra caixa mesmo, não foi? Que geladeira que tinha aqui? Geladeira não, mas foi outra caixa, não foi? Nunca esteve que a caixa aqui. Alguma coisa esteve aqui já. Não, rapaz. Essa caixa aqui, ela estava aqui e a gente chegou ela para lá. Foi só isso. Não, teve outra mudança. Pô, cara. Olha aí, ó. Mas enfim... Ah, foi a de cimento lá. Foi aquela outra lá. Ah, aquela ali que foi outra coisa, outra história, rapaz. Não, mas estava nessa posição. Não estou exatamente aqui, mas estava essa. Aí tirou essa, botou aquela de lá e voltou essa aqui e agora vamos mudar de novo. Quarta vez, pô. Quarta? Quarta vez. Enfim, nos seus cálculos eu acho que está meio errado, mas tudo bem. Quarta vez, cara. Quarta vez, confia. Eu sei que vocês vão apoiar a ideia dele, ok. Mas aí vocês vão ter que aceitar a minha. Enfim. Vou virar aqui, melhor. Bom, vamos lá. É o seguinte. Eu tenho uma caixa aqui que ela está legal. Show, está bacana. Show, bacana. Só que, na época, eu não pensei nisso, né? Na época. E aí a ideia vem agora, entendeu? Nunca pensa na hora, né? Ah, a ideia vem depois. Não tem que passar a ideia definitiva, né? A ideia vem depois. Na verdade, essa caixa eu tinha colocado aqui porque a gente queria fazer o laguinho aqui. Só que acabou que não vingou bem, não foi muito pra frente essa ideia. E aí a gente acabou... É, é porque virou bagunça, né? É. Começou a pegar peixe, chegou aqui, aí... O que vai ficar aqui? Aí acabava botando por aqui, por enquanto. Daqui a pouco a gente reorganiza. Nunca reorganizou. Não, reorganizamos. Tiramos os peixes que estavam aqui e colocamos tudo pra lá. Tem uma pirarara que não pegou nas pescarias. Tem um monte de peixe. Não, a pirarara eu coloquei aqui ontem. Mas então, agora eu estou vendo. Então agora ela está aí. Agora ela não faz parte do... Tá, pronto. Ah, ok. Então é o seguinte, eu tenho uma caixa aqui. Que aí as tartarugas estão ficando aqui, né? Está ali, ó. Uma ali e a outra está em algum lugar aí. E aí, olha lá, a outra lá. Está bem lá no cantinho, olha lá. Ela está tormentando a vida dos peixes. E aí é o seguinte. O que eu tive de ideia? Que vai ser muito melhor. Aqui, cara, cabe o que ele... Sei lá... 200 litros? Nem 200 litros eu acho que não tem aqui de água. Sei lá. Alguma coisa. 200 litros. Vamos botar aí. Tem mais ou menos 200 litros. E aí eu consigo colocar tataruco. Eu consigo colocar uns peixes pequenos. Porém, tem peixe que são maiores que eu poderia colocar... Poderia, assim, entre aspas. Que se eu colocar no lago, vira comida de pirarara, vira comida de pirarucu. E aí por diante já sabe o que que dá. Então, o que acontece? O que eu andei pensando? Se eu pegar a caixa de mil litros que está lá fora, que é só desconectar ela, gente. Pelo amor de Deus. Não tem nada além. Eu desconecto ela e tiro essa e coloca a mil aqui no lugar. Eu vou ter um volume de água gigantesco. E eu vou poder botar alguns outros peixes maiores que talvez no lago não daria muito certo por conta dos outros peixes, entendeu? Então, exemplo. As pirararinha que estão lá no aquário, lá no cantinho lá, ó. Elas já estão com um tamanhozinho legal. Daqui a pouco vai estar maiorzinha. Só que ainda não vai estar pronta para o lagão. Mas elas podem ficar aqui dentro. Se for aquela outra caixona lá. Entendeu? Você está falando de uma extensão do lago. Exatamente. É uma extensão do lago principal. É um local onde eu posso colocar os peixes. Que não tem um tamanho tão grande. Que pode ser predados. Mas que aqui não vai ser predado. É isso. Então, essa é a ideia. Nós pegar a caixa de mil litros e colocar aqui. Né? Tá bom, André. Tá bom fazer isso. Bom, vazamos bastante. Eu tinha até esquecido que tinha um africanozinho aqui dentro dessa caixa. Não sei. Cadê o outro aqui não? Ah, você já tirou ele? É? Ah, tá aqui. Nossa, eu não vi. Olha ele lá, o bichão gigantesco. Olha lá. Junto com essa taruga aí, ó. É, bom gente. Esvaziamos aqui, ó. É só a gente desconectar. Não sei se eu já mostrei. Você está vendo aí, ó. E aí, aquela caixa ali que estava lá dentro. A gente depois vem e coloca no lugar dessa aqui, ó. E essas taruguesas vão ficar aqui fora. Eu tinha esquecido que tinha esse africanozinho aí. Não sei, velho. Eu posso fazer um teste. Colocar ele que nem nessa caixa lá dentro, junto com outros peixes. Eu queria ter um bagraficano grande no lago, mas é aquilo, né? Se ele encrencar de bater nos peixes, pelo amor de Deus. Vai dar um trabalho aí que você vai ter que passar. Não, porque aí, tipo assim, é você... Aí você vai ter que dar para o raio. Não, eu já estou querendo fazer isso. Ô, eu sei. Não, 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 não. Não, não, não. Pera aí, pera aí. O bagraficano. Eu não pensava mesmo, hein, negão? O bagraficano. Não, não. Você acabou. O bagraficano, ali, ó. Vamos dar esse presente de grigo para ele aqui, ó. Com certeza. Tá aí o bichão. Botando aquele laguinho dele lá. Fazer um vídeo levando para aquele laguinho dele. Deixa eu ver se ele pega aqui, ó. Nossa, o bicho é ninja, né? Aí. Deu Brasil. Deu Brasil, né? Nossa, ainda bem? Caraca. Fora aquela outra, né? Caiu ali, isso que não estava filmando ainda. A tu vira. Beleza. Bom, gente, a gente já volta com essa caixa lá dentro. Tchau. 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 Bom, galera. Tá aí, ó. A caixona ocupa mais espaços. Isso me incomoda. Porém, vai ser muito mais eficiente essa caixa aqui dentro. Ela vai ter muito mais espaço. A gente vai poder abrigar muito mais peixe dentro da estufa, caso eu precise deixar aqui um peixe que não pode ficar lá de fora. E caso eu precise separar também algum peixe, até pensando nessa possibilidade, né? Caso der um problema aí, eu precisar separar um peixe, botar pra fora, aí já tem um lugar aqui, ó. Mil litros. Ocupa bastante espaço, mas pelo menos o negócio vai ser eficiente. Já a gente tá enchendo aí agora. E chega aqui fora. Não, pode ir. Vai, vai. Eu vou pedir pra você pegar a tartaruga ali. Pega a tartaruga aí. Pode pegar as duas. Pega elas aí. Isso. Ela já vem soltando o ar. Traz ela e coloca aí. Vamos ver se elas vão se afogar aqui. Vamos testar a profundidade. Não, acho que elas não vão se afogar nessa profundidade não, né? Não. O quê? Vamos se desafogar, cara. Por quê? Vamos lá. Se elas nem submergiram ainda. Ah, agora submergiu ali. Olha lá, olha lá ali, submergiu. Enfim, bom galera, o que eu consegui fazer aqui, ó, por enquanto é o seguinte. A gente vai fazer uma base altíssima. E você tá rindo o quê? O que aconteceu? Tive uma ideia aqui, velho. Como assim? Tava pensando em comprar a caçada aqui ali. Um barquinho, pô. Botou um barquinho aqui dentro? Ué, mas... É assim no fundo, tá? Para, rapaz. Chega disso. Elas não precisam, não. Elas já sabem mergulhar. Ah, outra coisa que eu tava até falando com o Fabrício, galera, é o seguinte, ó. Vocês lembram desse morobá que eu tinha botado na quadra junto com o pinima? Aqui, ó, ele aqui, ó. Depois, o que aconteceu? Ele ficou mordendo as barbatanas do pinima ali, ó, do grandão. Não sei nem... Acho que já cresceu tudo de novo, já tem um tempo. E aí, na época, eu peguei ele e coloquei na caixa de mil que tava ali. No lugar daquela ali, né? E tá lá ele, olha lá, ó. E aí, ele ficou naquela caixa e nunca pulou, né? Porque esses bichos adoram pular. E eu tentei já fazer a introdução dele no lago, mas olha só, cara. Olha o tamanho dele. O que que acontece? O jogo virou, né? O jogo vira completamente. Os pirário quase engoliram ele, né? Aí, eu tirei ele, coloquei na caixa ali fora, ele ficou lá. E aí, a gente já, com essa caixa aqui dentro, é uma das coisas que vai ser interessante. A gente vai poder ter morobá, cara. Que é um peixe que eu queria sempre ter aqui no lago. Ou seja, tem predadores que não tem como ir pro lago porque são menores, né? Como eu já tava falando. Também tem uma traíra aqui, que a gente tá com ela aqui, ó. Bem ali no cantinho. Que a gente foi pescar e a gente pegou ela. Tentei colocar ela no lago e não teve jeito não. Os pirários com o U queria descer a bocada nela. Aí, eu tirei ela, separei. Então, são exemplos de peixe que vai poder ficar aqui dentro, ó. Já joguei substrato lá no fundo, né? Levantou sujeira, então tá bem turva. Amanhã que vai ficar bem lindo isso aqui, ó. Para as tartarugas, eu já falei isso, vou falar de novo. Aqui fora fica legal, entendeu? Porque aqui pega mais sol, né? Aqui é um local onde vai pegar bastante sol e elas precisam de sol. Lá dentro pega também, mas elas, em relação a frio, elas aguentam tranquilamente, galera. Enquanto a frio, não tem problema. É porque assim, eu moro no Espírito Santo, no Sudeste. Aqui na parte... É, a gente mora na parte mais superior do Sudeste, né? Porque São Paulo e Regineira Sudeste, porém, faz mais frio aonde? Em São Paulo, né? Porque é mais no Sul. E aqui no Espírito Santo é já colado com a Bahia, onde faz menos frio, né? Faz frio, faz. Mas nada comparado com São Paulo, Paraná, essas coisas, entendeu? Sim. O frio aqui é muito menos rigoroso, né? Enfim. Então, aqui é tranquilo para elas. Aí, depois, com o tempo, a gente vai soltando peixinho aqui também, tá vendo? Coloquei um sistema aqui, ó. Para adrenar a água. Um sistema aqui, ó. Você tá vendo? Desse jeito, cheio de furinho. Que é a sujeira vai passando aqui. Se for entupindo aqui, aos poucos, né? Não vai de vez, né? Entope aos poucos. Aí, depois a gente vem, limpa. E aí, o negócio começa a descer de novo. Então, assim, é um negócio que entope de vez. E também dá para fazer mais furos, né? Porque esse aqui eu estava usando em outro lugar. Mas, enfim. Ah, tá. Não sei. Agora que eu lembrei de falar, a tilápia, né? Agora tem menos tilápia no lago. Essa daqui também, já negociei ela. Vai para um aquário, cara. Aqui, a gente vai fazer um vídeo. Aquário... Fabrizio, ó. Ah, é. A Fabrizio não conhece ainda o aquário. Aquário de predadores, mano. Mas é só coisa... Predador amazônico. Os peixes, assim, estão... Então, assim, que nem a gente aqui. Predadores. Só que lá tem outros peixes que nós não temos aqui. É interessante. É numa loja aqui na cidade. A galera vai conhecer. E ela já está negociada para... A gente vai levar ela para esse aquário. Ela está em um aquário de 2 mil litros. Grande, cara. Vários peixes lá. Massa pra caramba. E aí, eu vou manter só duas tilápias, St. Peter. Até porque eu já queria isso mesmo, né? Porque tilápia é um peixe que come muita ração, né? Na verdade, sim. Do que eu jogo aqui, galera, de peixe, quem come mesmo são os predadores, né? O catfish, pirarara, pirarucu. Tilápia. De vez em quando, o que ela vai comer o quê? Camarão, quando eu jogo camarão. Fora isso, ela não vai perseguir peixe. Ela não vai tentar comer pedaço de peixe. Porque ela é mais onívora, né? Então, ela consome muita ração. Eu tinha muita tilápia grande aqui. Então, eu tinha que jogar bastante ração. Então, elas consumiam muito. Então, geravam mais sujeira, mais carga orgânica. Então, eu já tinha essa intenção de reduzir a quantidade de tilápia para poder diminuir também essa carga orgânica com ração. Então, beleza. Vou manter as duas branconas porque são as que eu amo, cara. Essas aqui são as mais lindas para mim. Elas são bem branconas mesmo. Eu acho bacana. E aquela lá já vai para o aquário de 2 mil litros lá que vai ter vídeo. Vou mostrar para vocês. Se não, achar irado. Galera, é o seguinte. Já estamos meio que caminhando aqui para o final. Não sei nem em quanto tempo esse vídeo está aí. Mas, beleza. Estamos com a caixa cheia aqui. Está meio turbanho ainda. Óbvio, né? A gente botou o substrato. Então, levanta um pouco de sujeira e tal. Tem que esperar levantar. Tem que ir para o fio, dar a limpada. Mas, bem que pela câmera aqui está vendo melhor do que aqui pessoalmente, cara. Não sei como vai ficar no computador aí no vídeo para vocês. Exato. Mas, olhando no celular aqui está bem melhor. Mais claro ainda. Bem mais claro. Não sei porquê. É no olho nu. É. Tem um peixinho aqui, ó. Um piauzinho. Vou te mostrar aqui, ó. Vem pirarara. Vamos ver se você come um piau. Está filmando? Está, está. Oxe. Ó, recusou. Ah, miserável. Vem cá, fia. Meu piauzinho. Vem cá. Cachara, cachara. Certo, consigo? Nossa, ela percebe daí. Que bebeira. Aqui, ó. Aqui, ó. Vai, vai. Ué. 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 Vamos lá. Aroana. Meu sonho é ver esse peixe comendo assim logo. Nossa. Ah, falso que estão... O catfish. Não sei porquê esperaram que ficam longe da gente. Deve ser por causa da morruca, né? Do mexe-mexe aí. Acho que eles ficaram aí... Muito jogando água, essas coisas. Acho que assustou. Eles já estão meio veados. Vamos jogar lá no meio. Vamos ver quem pega, hein? Ah, tem que ser, né, cara? Poxa. Tentando dar na boca dele, no pisse. Beleza, já foi embora. Já foi. É... Cara, eu vou começar o seguinte, Fabrício. A gente falou da traíra, né? Sim. Já vai pegar ela? É. Tem um espaçozinho que eu tive que deixar ela. É verdade. É o único lugar. Não dá nem pra ver. Aqui dá, pô. Aqui é o seguinte. O que dá acontecendo? A pirambéba. É... Pirambéba. A pirambéba. É mesmo, tem a pirambéba, né? Ui. Deixa eu ligar o flash aqui. Não dá pra ver nada, não mesmo. Dá não. Olha lá, dá pra ver a bolota do Zói. Olha lá, bicho. Olha o olho. Bicho é brabo, hein? Tá amarrado, em nome de Jesus. Vai com a mão e seja o que Deus quiser. Um negócio de macarão assim. É só que eu tô com medo dela pular. Ela pode se assustar aqui agora, querer pular. Sai daí. Vai tentar pular. Aqui ela. Dá pra ver? Aí prendi ela aqui. Tope. Tamanjão legal. Agora eu preciso... Uma coisa mais larga que isso aqui, ó. Aparentemente daria, né? Vou fazer isso aqui, ó. Meu Deus. Beleza. Deu certo? Tudo certo. Deu certo, cara. Bom, gente. A princípio eu não sei se eu vou ficar com essa traira ainda. Entendeu? Mas ela chegou aí. A gente pescou ela. Chegou vivo em casa. Aí eu resolvi fazer o teste de botar ela no lago. Só que aí tiraram o que eu queria comer ela. Todo puxa. E aí... Deixei ela viva, né? Agora a gente montou essa caixa aqui, ó. Dá pra ter ela aí. Mas vamos ver, né? Aí vai vir o morobá também, né? É. O morobá. O bagra ficando. É, o bagra ficando tem que ficar aqui pelo chão também. É... Vou ter que achar o passar agora. Aqui como ficou. Deixa eu ver. Nenhuma tataruga em cima aqui. Mas... Olha ali, olha ali. Deixa eu dar uma... Olha aí. Já tá escurecendo, né? Então... Vai ficar meio... Ah, deixa eu mostrar a pedra aqui. Ah, botou já uma pedrinha aqui pra... Uma ideiazinha. Mas pode vir aqui, ó. Fazer assim, ó. Aí uma fica aqui. Aí vem a outra aqui, ó. Ancora aqui. Aí, ó. Cabe as duas certinhas. É sobre isso e tá tudo bem. Aí... Enfim. Nós temos aqui... Muitas sobiras. É. Ainda sobrou algumas, né? Vem cá, morobá. Vem. Vamos voltar você pro celular. Você tem que achar onde é um buraco dessa tela. Ah, tá. Beleza. Cheguei. Apesar de ele cair dentro dos lagos pra eu já começar. É. Ah, bicho forte. Liga, hein? Opa. Morde não. Pera aí, rapaz. Ah, o bicho aí mesmo fica balançando sozinho. Ele... Ele tenta se debater e acaba rodando. Pô, quero mostrar aqui pra galera. Vou mostrar aí como que é o morobázinho, ó. De pertinho. Aí, beleza. Ele é um pouquinho a coisa menor do que a traíra. Ele é um morobá grande pra espécie. Ele é um morobá grande. É, enfim. Vamos ver se ele vai querer pular, né? Você pra... Você pra que não? Acho que tem bastante água. Acho que ele não vai inventar essa moda aí, não? É, né? Tipo assim... Eu ouvi outras ocasiões que inventaram mesmo assim. Tem um africanozinho aqui pequeno que eu nem lembrava que ele tava aqui. Cadê? É um predador, né? Um mini predador. Ah, rapaz. Agora sabe o que eu lembrei? Ah. Uma vez. Eu não sei se foi ano passado. Mas foi esse ano. Eu falei sobre a possibilidade de um lago. Um mini lago dos predadores. E aí, sem querer. Agora eu tô imaginando aqui, rapaz. Que eu acabei fazendo um mini lago dos predadores. Verdade. Deu? Provisoriamente, né? É, ué. Acho que foi ano passado que eu falei isso. Beleza, vem cá. Bagrinho. Bagrinho africaninho. Africaninho. Olha, se cair, deu ruim. Ixi, quase. Nossa, quase que ele foi... Ele caiu no lago. Se cair, você li, rapaz. Quase que ele vai pra Jesus. Agora tem um bagrão aqui, que é um daqueles que nós pensamos no vídeo. O que aconteceu aí? Chutei o broco aqui, velho. Olha aqui, ó. O bicho aí passou mal na água limpa. Febre. Deu febre, né? O Raio falou. Deu febre a água limpa. Cara, o bicho não é grande. Eu até... A gente pegou eles, né? A gente ia usar pra alimento, né? É o que eu geralmente faço. Mas só que a Raio fez um lago lá, né? E eu ainda não fui lá visitar o lago. Eu pensei, bom, tu pode botar esse bicho na caixa, leva lá e soltar lá. Exato. E a gente ia filmar lá o lago dele de bagre africano. Do peixe mais bonito do Brasil, que nem ele falou. Exato. O peixe mais bonito, mais amado do Brasil. É. Esse é o peixe. E é um bagre africano grande esse aqui, cara. Exato. Se não fosse pela possibilidade dele querer bater nos outros peixes e acabar matando, né? Porque é o que acontece. Às vezes quando ele encrenca, meu irmão, não tem jeito. Ele pode acabar matando outros peixes. Se não fosse por isso, eu botava de um lado, cara. Exato. É muito da hora ter um bagre africano desse tamanho. Pô, aí imagina, um pirarucu, um sei lá, até pirarara, né? Ele começa a incomodar. Não, esse ficho angulado ali é um invasor, é, mas pô, vou botar aqui. Eu acho que o cara é legal. Tem um catfish ali que é um bicho que não é bonito, mas é legal. Ô, louco, eu acho bonitão. Você acha bonito? É, ele é feio, a beleza dele é relativa. É, depende do ponto de vista, né? Exato, pô. Ele depende de quem gosta de coisa feia. Ah, sim. É porque eu acho ele massa, né? Eu acho ele legal. Sim. Isso aí que não pode cair dentro do lago mesmo, né? Cair vira uma bagunça. Fazer uma baguncinha. Vem cá. Vou todas. Vou botar aqui no balde. Pra evitar de cair de fato dentro do lago. Mas vai acabar virando comida, né? Ah, vou colocar aqui dentro do lago aqui. Porque se é assim a traída pode comer, né? E aí serve de alimento. É, ó. O que que sobrou lá? Nada? Aqui. Tem uma tilápia? Ah, é. Tem uma tilápia, né? Que dá pra... Dá pra fazer a corrida, né? É, ó. Um tilápia que sobrou. Tá dentro da caixa junto. Vamos botar lá. Ah, então hoje todo mundo vai viver. Ah, vamos morrer. É, exato. É igual o Cid, né? Todo mundo vai viver. Hoje ninguém vai morrer. Bom, galera. A princípio... Ah, bom. Tá aí de noite, cara. Pô, queria fazer umas imagens. Se não tivesse de dia, tipo, meio-dia que ele só usou que nem tava hoje. Sim. Pô, que levo. Vamos morrer. Ah, vou e voltou. Cara, é... Bom. Era isso aqui, ó. A gente fez a troca. Foi coisa bem prática, assim. Levou a tarde. Levou, né? Eu tive que ajeitar um monte de coisa pra tirar, né? Pra poder trocar aquela caixa e tirar aquela caixa lá e botar aqui e aqui e botar lá. É uma bagunça só. Aí o restante que falta aqui é só eu arrumar a coisa aí que eu tenho que fazer. Exato. Mas aqui, ó. Nós temos um laguinho. Um mini lagu dos predadores. E aqui, bom. Dá pra botar a Oscar grande, né? Um Oscar grande específico. Que dá pra ter. Traíra já aqui. Pra botar um laguinho, tem que ser um trairão, né? Sim. Enfim, não é fácil arrumar. É difícil, né? É... Mas qualquer peixe que é menor que não pode é cabelar, como eu já falei, a gente coloca aqui. Esperar essa água limpar e depois a gente fazer um vídeo aí mostrando pra vocês como que ficou. E aí eu joguei aqui, né? A arinha pra gente conseguir enxergar o fundo. Sim. Mais pra frente, muito provavelmente, que a pirararinha deve vir pra cá. Pra dar uma crescidinha. Talvez aquele Oscar lá eu acho que eu acabei colocando ele aqui. Vou colocar o tamanho dele pra aquele aquário. Tá bem grande. Tchô. Entendeu? Tá estranho. É verdade. Entendeu? E aí é porque eu também queria fazer aquele esquema, né? Do estucunarés. Só que tem... Ah, rapaz. Tem um robalo, né, cara? Ele tá ali separado aqui, ó. Verdade. Eu quero botar o robalo dentro desse aquário aí, onde tá o estucunarés. E pelo que eu tô vendo, eu acho que eu não vou conseguir botar muito estucunarés lá dentro. E aí, ó. Só pra mostrar aqui, ó. Debaixo aqui, ó. O robalhinho lá no... Mostra aqui de cima, aqui, ó. Lá no canto lá, o robalho lá. Aquele robalhinho ali é um pouquinho coisa menor que o pinima. Se não for o mesmo tamanho. Um pouquinho coisa menor que o pinima ele é. E aí tem uma piabanha, só que a piabanha é muito pequena, né? Então, talvez a piabanha, se eu colocar ali dentro, o pinaré pinima não... Vai querer, talvez, tentar comer ela. Aí vai acabar machucando. Por mais que ele não ia conseguir, eu acho, engolir, não sei. E se eu botar aqui o... A piabanha, ela pode tentar pular, por causa da queda de água. E também por causa dos peixes que estão aqui agora, né? Verdade. Que vai vir a comida. Mas se a piabanha já estivesse grande, daria pra colocar aqui ou lá. Acho que colocar lá fica demais massa. Dá pra ver ela caçando junto com o pinaré. Bom, galera. Eu espero... É isso. É, espero que vocês tenham gostado. Galera, estamos com outro canal, onde está tendo várias pescarias. Alguns dias aí atrás a gente já falhou em colocar uns vídeos, mas... Nós estamos retomando aí. Onde vai ser um canal somente pescarias, que é o canal O Bicho na Pesca. O link está aqui abaixo no primeiro comentário fixado. Aqui também no canal do Mato ainda vai ter pescarias. Porém, o que acontece? Lá nesse outro canal a gente vai colocar pescarias assim, ó. O que 10 vinheta. O que a gente conseguir fazer, a gente vai postar lá. Em quantidade. No canal Bicho do Mato a gente vai querer selecionar um pouco mais as pescarias que a gente quer fazer. Fazer um filtro mesmo, né? Dar uma filtrada, fazer um conteúdo mais bacaninha assim. Fazer umas coisas... Sei lá. Não a gente vai fazer o que a gente já faz, mas fazer melhor. Entendeu? Sim. E tipo, peça de peneira, selecionar as melhores peças de peneira para colocar no canal. Aquelas que são mais legais, né? Tipo assim, sei lá. Aquilo que eu achar que é legal, que eu acho que tem que pro canal O Bicho Mata, é que o Bicho Mata. Agora, em quantidade, sei lá o que for, vai colocar lá no outro canal. Assiste quem quiser também. Pelo amor de Deus, gente. Vai me perturbar lá no outro canal. Ah, precisa, precisa, precisa. Ah, vai, vai. Lá eu vou botando assim, ó. Sem ver, ó. Só vou postando assim, ó. Assiste quem quer. Tá entendendo? Exato. Mesmo se for repetido, se for vídeo curto, se for longo, se for de praia, se for de lagoa. Ó, assiste quem quer. Mas é isso aí. Estamos lá também, se você gostou. É isso aí. Valeu, até a próxima. Fui. Tchau. Tchau.